Vamos lá, senhoras e senhores, vamos lá. Você quer saber, então? Vou te falar que as pessoas sadias adoecem, bem alimentadas ou não, porque perecem, tudo está guardado na mente. O que você quer é nem sempre com isso que o outro seja, não com a banda de atenção, que na bola o coração tem mais uma luz chocada. Se faltar, não se me sorris, mas às vezes um olhar que se vê na pessoa errada. Não cobra a miséria, empatade, mas não vou escragar a mão e o que te faz feliz. Também provocador, a cabeça do um surdo no voo que se mostrou. É aliás, tá pra nós, até o pai te sentado. Falta o tempo na função, quando percebe que é a placa e as pessoas se empolham. E não se tratam, se esmagam na rua e se maltratam. Usa a disputa de que nem Cristo agradou. Mas não, você vai querer mesmo se comparar com o senhor? As pessoas não são as mãos, mas não são as mãos, mas não são as mãos. Não quero ver, você é triste assim não. Que a minha busca e a nossa te levou. Então me fala, fala, pergunta que não fala. Se o resto é pro bem, então por que tanta gente é da escolha? Com o poder da frente, a verdade, o paradismo, o humanismo no sistema. É estudar sua alma vivo, seu sangue, seu suor. Seu sal, o dedo a início de um ar, se nascer a vencial. Que o nosso abenço de um piso entre o céu, o inferno, o trajado, o pitocardismo. Tudo ando a hipocrisia do mundo e do fascismo. Pronto pra roubar um doido, criou um bestista. Não sou preto, não sou branco, só do ré, mas também isso. Quem me perdeu a razão, o mochulha tá perdido. Quem me perdeu a pação, o dinheiro eu nem te digo. Saúde, microfone, a fórmula que preciso. Porque se o rap dá comigo, eu não me sinto excluído. Essas não são as mãos, essas são o meu deus. Eu sempre te assino, eu sempre te assino. E a minha busca e a nossa te levou. Eu sempre te assino, eu sempre te assino. E a minha busca e a nossa te levou. Eu sempre te assino, eu sempre te assino. Vem eu sempre ao vosso, vem eu ser a vossa Aparecer de novo dias sonhos Vários projetos, planos, fim dos dias tristões Afeto a vários anos